Então, batalha do jogo, o que vocês querem ver? SANTE! SANTE! ROOS, 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 ROOS Aí, aham, aham, aí Entra no teu cura, que não siga Quando eu faço rap só no mano, vou levando na batida A bagulha proceder pra você tentar enfrentar Mas não tenta pra de frente, hoje não vai aguentar Tá ligado meu parceiro, chego no freestyle Faço meu freestyle e o mano aqui é feia Porra mano, que ideia é feia, tu é vividão Pro troco, para tatuagem de cadeia Que tatuagem de cadeia Cê quer me engastar, mas não sei nem a sobrancelha Essa é a verdade, na sagacidade Antes de me engastar tem um pouco de criatividade Criatividade, falou até de sobrancelha Essa porra é batalha de heavy, nem batalha de beleza Porra, pega sua visão meu parceiro Faço meu freestyle e no verso sou verdadeiro No freestyle, o verso é verdadeiro É essência, é real, é essência de freestyleiro Essa é diferente, pega punch Agora cê beba meu mano, que eu te mato nesse instante Fala de essência, eu chego na conduta Mas rimou pra caralho, não fez porra nenhuma Pega sua visão, moleque Faço meu freestyle, meu parceiro E eu garanto aqui na track Eu faço graça no improvisado Fazer uma porra nenhuma é uma coisa que o tanto acostumado Essa é a verdade Faço proceder agora, tu vai declarando que isso aqui é R.I.A.P R.I.A.P, meu parceiro Faço meu freestyle e agora, meu mano, na levada Vou chegar a tema pra trás pra tu me enxergar Olha essa porra no óculos de fundo de garrafa Óculos de fundo na garrafa, o teu tá na cabeça Agora eu entro na sua mente, você não se esqueça Pra você ver que eu vou puxar seu pé Agora tu batou de frente, mas não sou o maomé Eu bato de frente, eu rimo até janeiro Eu coloco ele na cara, eu te mato do mesmo jeito Pega essa visão Meu parceiro agora, eu te mato na improvisação Primeiro round Palmas, 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 palmas Uma coisa de esforço aí, tá ligado? Aquele jeitão Quem terminou com a mesa Jack Solta aí Cozina Caralho, ele é vinho, já Roda cultural Batalha do tanque O que vocês querem ver? Mas é roda cultural Eu posso até indagar, eu também tô muito nervoso Tô correndo atrás do sonho, tá ligado o alvoroço Chega meu parceiro, eu caso um alvoroço Veio com o dente da prima na porra do pescoço Olha só meu verso, vou mostrando um argumento Calma, nervoso é a falta de treinamento Nessa diferença tem que ter disposição Pra chegar e botar a cara e não dar papo ramelão Tá ligado meu parceiro, eu faço meu freestyle e te mato Na improvisação, tá aqui batalhando Há dez anos e eu nunca vi Você ser campeão Indiferentemente a quantidade aqui de zano Eu vou chegando fazendo meu verso aqui profano Diferentemente do tempo que eu rimo A diferença é que eu tô na rua e você está subindo Tá ligado meu parceiro, faço meu freestyle agora que eu te componho Eu posso tá um dia lá em casa vendo batalhar Agora botei a cara e tô correndo atrás do sonho Porra, atrás do teu sonho Mas não fuma muita maconha, senão vai perder os neurônios Essa é a verdade, tem que ter a tula Sempre faz uns versos, meu mano, bota a cara na rua Bota a cara na rua, eu uso cerebelo Só porque você guarda o beck no cabelo Porra, falando até de maconha Meu verso te dá uma alombra Mané alombra, eu faço meu rap, aqui eu sou crack E no seu cabelo e pro goador foi tinta blanche Fica aí até quebra, volta pra casa Eu faço meu verso, meu rap tá criando um asa Meu parceiro que eu chego, te mato na levada Pelo seu freestyle, sua maconha tá estragada Que porra é essa? Tô vendo até alucinação Bagulho é muito doido, eu te mato na improvisação Que mané alucinação Uma coisa é que você tá alucinado assistindo televisão Vai pra casa, estuda e vai ler um livro Aí tu volta a batalhar e escolhe seu livre Mano, tá tendo até alucinação Bagulho é muito doido, eu te mato na improvisação Fiquei muito chapado, agora conduz Quando eu vi você rimando, porra, tu é muito ruim É, eu sonho é muito ruim E pra você fazer freestyle só daqui é um nos luz Olha mano, fica tranquilo Eu sei que tudo é um treinamento Mas amanhã não dá vacilo Slim, Young Look Para o look nessa batalha Deferiu a remilprestada de MC Slim MC Young Look Pra confirmar Young Look Slim Slim pra próxima